fala pixels e aí galera tudo bem com todos vocês como é que vocês estão hoje vamos falar um pouco desse carinha aqui do nosso amado querido playstation 2 e aí pessoal que vocês acham de estar usando o network adaptor aqui com um hd ide né nos dias atuais tá difícil encontrar hd ide né esse aqui é de 160 gigas tá recheado de jogos e eu tenho aqui um adaptador original né sem modificação nenhuma ideia também original é de e que a gente tem aqui hoje para mostrar para vocês uma alternativa bem bacana pessoal utilizar cartão sd para fazer a leitura dos jogos no network adaptor aqui através desse carinha aqui ó é dessa plaquinha aqui a gente vai estar utilizando ela para estar fazendo a leitura dos jogos no network adaptor original ao invés de estar usando hd e para isso o que a gente precisa vai precisar de um cartão de memória é da plaquinha vou deixar link aí na descrição tá e essa plaquinha que eu comprei aqui é bem bacana tem os leds de iluminação que ainda dão um charme especial na hora da leitura e a gente vai precisar também desse adaptador aqui ó né que esse adaptador é o carinha que vai fazer a conexão entre o o network adaptor e a plaquinha de leitura do cartão sd e logicamente a gente vai precisar de um memória e card com o pl para estar fazendo isso para estar fazendo a leitura dos jogos eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer tudo isso nesse vídeo tá bom então pessoal já deixe um like aí compartilhe o vídeo se inscreva no canal ativem o sininho tá para tá recebendo novas notificações de vídeos aí e vamos mostrar o procedimento pessoal então pessoal aqui no computador vocês vão usar o o inrip né que é um programa aí bem antigo já mas que funciona muito bem procurem aí no Google digite aqui ó o inrip vocês vão encontrar facilmente aqui então ele vai abrir aqui a gente vai selecionar o nosso cartão de memória que ele já tá aqui selecionado meu cartão de memória já tem três jogos mas eu vou demonstrar mais uma vez como é que faz para vocês tá então a gente vai primeiramente formatar o cartão de memória vocês não mexam em nada aqui deixa tudo assim padrão bem ok aqui ele vai estar informando que você vai perder todos os dados tal bem ok terminando o processo agora a gente vai adicionar o jogo essa mensagem pessoal após a formatação aqui do cartão de memória vai aparecer essa mensagem pode aparecer essa mensagem para vocês vocês não formatem tá vocês só cancelem porque o que acontece o formato que o inrip formatou o cartão sd não é reconhecido pelo windows então é por isso que fica aparecendo essa mensagem aqui só cancele agora a gente vai adicionar o jogo tá a gente vai vir aqui em adicionar imagem é imagem eu vou estar selecionando o jogo aqui que no caso eu peguei o game Ico aí após selecionar o game de um start aqui ele vai te dar essas informações vai informar que o Ico aqui no caso é um é um game de cd né originalmente ele foi lançado em cd mas existem casos aí de games de play 2 que são em dvd que a maioria aqui você só de um ok e aí ele vai iniciar o processo aqui após o término aqui do procedimento pessoal vai aparecer esta tela para vocês vocês só de um ok né e agora vocês podem ver que o game está inserido no cartão de memória tá e a gente só vem aqui e exite e agora a gente vai lá no no ps2 para ver como é que ficou e agora pessoal a gente vai inserir o cartão de memória aqui tá no network adapter que acontece vocês podem estar utilizando também esse esse extensor tá para poder estar colocando o cartão de memória do lado de fora né do do console a gente pode utilizar essa região aqui para estar inserindo né o cartão de de memória e tá manipulando ele aí colocando jogos e tudo mais e esse cara aqui ele já tá com um é um network adapter e da game star né esse aqui genérico da marca game star muito bom também só que ele não tem o ele não tem o conector de rede né o rj45 aqui ele não não tem mas é um é um adaptador sata muito bom tá e nesse network adapter aqui da da game star pessoal a gente pode estar utilizando aquela plaquinha lá que eu citei anteriormente né que tem o conector sata mas o foco aqui é para a gente está utilizando o network adapter original e agora vamos colocar ele no console e testar e então pessoal aqui tá o play 2 né aqui tá o network adapter já com adaptador é acoplado nele tá aqui tá aqui tá o mini router que eu já mostrei em outro vídeo tem alguns jogos aqui também no cartão sd né pelo sb e esse sb aqui mini router logicamente tá pelo cabo de rede aqui e aqui tem um hd de 500 gigas também lotado de jogos aqui ó na porta usb do play 2 só que agora a gente vai ver se esse carinha aqui vai funcionar vou ligar ele aqui a listagem de jogos usb aqui carregou normal agora vamos ver os jogos de rede aqui e também e os jogos do hd vão por último deixar o mistério meus aplicativos e que estão no hd de 500 gigas já carregaram e agora os jogos de play 1 que também estão no hd de 500 gigas e certo agora pessoal a gente vai ver se os jogos do hd né que é o ícone que a gente acabou de colocar ver se vai aparecer aqui opa já apareceu bom então bora botar ele para rodar e tá aí pessoal funcionando e é isso aí ó funcionando perfeitamente e é isso aí ó funcionando perfeitamente e é isso aí ó funcionando perfeitamente e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só que de uma forma um tanto quanto inusitada, né? Utilizando aqui os adaptadores e ao invés de HD, a gente está utilizando o cartão SD aqui para estar jogando no OPL dessa forma. Ao invés de estar utilizando aqui o HD IDE, que está bem difícil de encontrar hoje em dia. Então, pessoal, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí para estar recebendo novos vídeos. E em breve vou estar trazendo mais vídeos aí para vocês. Valeu, galera! Até o próximo vídeo, hein? Até mais!